Música E assim o adornou, de beleza o doutor, pra viver no lindo prado, sim, no lindo prado. Música Deus foi quem o fez crescer e lhe deu graça e beleza, pra alegrar nosso viver e afastar-nos a tristeza. Para todos ensinar, que a Deus devem olhar e confiar em sua graça, assim, em sua graça. Música Venha, pois meu coração, abandona teus cuidados, deixa teus ansiosos, Deus é nosso Pai amado. Quem os milhos faz crescer, não nos deixa perecer, somos pelo Pai lembrado, sim, no Pai lembrado. Música Música